O passe de batalha é a única maneira de salvar a APB. E inclui uma atualização que exclui todas as contas para que todos possam começar do zero. A atualização também visa eliminar hacks de GMS implementando dois moderadores dedicados, um durante o dia e outro à noite. Esses moderadores banirão impiedosamente hacks e usuários de macro, garantindo uma experiência de jogo justa além disso. A atualização introduz um mapa aumentado de nível 100x100 com um servidor unificado para aumentar a competição. Novos contatos, roupas e mapas também fazem parte da atualização, proporcionando aos jogadores novos conteúdos para explorar e desfrutar. Para recompensar jogadores dedicados, é introduzida uma capa de herói, servindo como símbolo de conquista dentro do jogo. A próxima atualização apresenta novas armas e skins brilhantes, atraindo os triamers e influenciadores para promover a APB Reloaded no jogo, ao aproveitar o alcance desses criadores de conteúdo. Espera-se que o jogo atraia mais jogadores e ganhe popularidade a adição de recompensas especificamente para as triamers e influenciadores e os incentiva a apresentar o APB Reloaded ao seu público. Além disso, a adição de novas armas e skins não atrairá apenas triamers e influenciadores, mas também jogadores regulares que estão sempre em busca de conteúdo novo e emocionante. Isso manterá o jogo atualizado e envolvente e incentivará os jogadores a continuar jogando por longos períodos de tempo concluindo. A próxima atualização do APB Reloaded é uma jogada inteligente dos desenvolvedores, pois aproveita o alcance de triamers e influenciadores para atrair novos jogadores e ganhar mais popularidade. A adição de recompensas específicas para esses criadores de conteúdo é uma estratégia eficaz, e a introdução de novas armas e skins manterá o jogo atualizado e envolvente, tanto para jogadores regulares quanto para criadores de conteúdo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti